Salve galera, muito tempo que eu não boto minha voz aqui pra falar com vocês Eu queria mandar uma mensagem direta pra vocês aí Que é uma ideia que eu e o Pedro, no caso o meu editor, teve Quando eu decidi jogar um pouco no controle E por eu ver que eu evolui muito fácil Esse vídeo que tá indo no ar hoje é o sexto dia que eu joguei no controle Eu já consegui bater 30 kills, tá ligado? Eu não tô me dedicando muito, mas dependendo do feedback desse vídeo No caso, se você gostar desse vídeo, deixa bastante like aí Eu vou fazer uma série da minha evolução em um mês Jogando no controle, tá ligado? Então se você gostar da ideia, deixa o like aí Que é muito importante a gente saber o feedback de vocês Pra saber se a gente continua ou não a série, tá ligado? Então é isso rapaziadinha, obrigado pelo apoio de sempre aí no YouTube E se você gostar dessa ideia de fazer uma série da minha evolução no controle em um mês Deixa o like aí que o Tonizão vai virar um player versátil aí Vai tentar jogar tão bem no controle quanto joga no mouse e teclado, fechou? Valeu rapaziada, obrigado e fica com o vídeo aí, falou! Eu só estou usando o que os deuses me dão Oi Deixa eu te falar uma coisa? Ah Tia, não tá? É nóis É um cara muito fada, né Pablito? Você sabe que eu sou fada? É um gigante esse Você é um cara, mano, que você é muito fada Só tem que dizer, que meio emotivo, velho Pablito é gigante em todos os termos, fala aí Pablito Ah não, aí é gordofobia, velho Para com isso daí, velho Denuncia, denuncia, denuncia Eu sou gordo É tipo o Zeny zoa o Zeny Mas você sabia a pessoa que zoa a outra que conhece, é porque gosta realmente da pessoa? Exatamente, então é por isso que eu estou nem meia, meu porra, tá maluco? Ai meu dedo, tá doendo Meu Deus O que aconteceu aqui, velho? Que coisa horrorosa, mano Tem mais cara aqui Onde? Em cima? Tô vindo Azul Mateu da escada Aqui, ó Tem mais um, Flaca, só o PQD é o último É o último aí em cima Tá na sua esquerda, Tony, um Ele é meu, T já Acho que eu não tiro nem você, mano Morreu, morreu Não, não conseguiu, é pra baixo Nossa, ele é gordão verde Não, não é pra não ver, esse aqui tá gostosura de travessura desse lobby aqui Boa Boa Ó o carma, ó o carma Eu morri no ultimo de novo Deixou lá o resto Dropei aqui o resto Puta não vai da pra subir aqui Deu Onde é tu? No nível do Zeus Não acaba nunca Passa a plate, caralho Passando, calma ai Falta o avante ai O ultimo ta em cima Nossa mano É o lob da 5 Tentar fazer bonito aqui Ajuda aqui, da dono? Da, da, da Boa, gigante Não vai, não vai, é ultimo O ultimo Em cima Azul, esse marcado em cima Monta ele aqui O cara na janela Não Ele já ta em ré Ele já ta em ré Não, mano Mais um mais um Não Não, mano Esse ia morrer ali Oropeu controle, o Dinheiro, mano Nossa mano O ultimo O ultimo ta no bagulho ali O ultimo ta no bagulho ali Preciso de 300 Será que eles ta em cima Será que eles ta em cima ou Então, marquei Eu acho que eles desceram pro terceiro andar ali O outro foi pra loja O outro foi pra loja O outro foi pra loja Vou deixar ver Vou lá pro caçarão lá Tem mais vant ai? Eu to ultimo, vamos fazer um vantzinho Só um Pô, então farm, dá uma farmadinha ai pra nós Humilde Eu to vendo lá no bagulho O que? O que? Eu to vendo lá no bagulho aqui O que? O que? O que? O que? O que? O que? Azo, vante agora Olha que loco meu Não, não O que você ta aqui? Tem galerinha aqui mano Tem galerinha aqui Eu vou no bagulho aqui Ah mano Vai tomar no cu de jogo Ah mano vai tomar no cu de jogo Soltei Eu tenho cara Vou pegar esse cara aqui Estou ali sont de situ Estou ali Estou aqui and some tar diem E é isso Tem cara atrás aqui também, na prisão. Cuidado, é o ultimo, tá pegando os caras da vovó. 28, 28! Nossa, eu fui derretado aqui! Calma, 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 calma. Ai, tem cara aqui, meu deus do céu. Cadê, 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 cadê? Marquei, tá marcado, tá marcado, tá marcado. Bem na portinha aí, aí. Agora pega os caras da esquerda aí. Ah, não. Me ajuda, filho do ego! Só mais uma, mano, só mais uma, só mais uma. Meu deus do céu. Meu deus do céu. Aqui embaixo, no porão, porão, banheiro, banheiro. Vai ser na porta. Só me na banheira, só me na banheira, vai dar cara. Não tem tempo pra mim. Caralho, eu tava, mano, todo mundo me comendo, então a gente chama rain drops. Não precisa enxergar muito de controle. Porque, por exemplo, vai, o cara tá, por exemplo, passando na esquerda. Ou seja, no seu ponto cego do negócio. Já em assist, ele só vai puxar, tá ligado? No MT não, no MT você tem que movimentar ali, entendeu? É, às vezes o ponto cego pode atrapalhar. Agora não, não é assiste no controle não. No mouse teclado você realmente precisa enxergar o cara pra saber se você tá mirando nele. No controle não. Eu tô jogando no controle, eu tô falando isso, mano. Tá tudo ali pro acampamento ali. Pô, eu não sei pra onde eu vou não, velho. Vou pegar os caras da frente aqui, ó. Eu não tô muito da frente, velho. Vai, mano. Minha mão tá suando pra... Feito um demônio aqui, velho. Então, tinha um em cima, só que a gente ganha. Acho que é a última, velho. É, a última, a última. É, a última, a última. Quanto ódio no coração, meu jovem. O que tá acontecendo? Cadê os caras, mano? Não! Caralho, entrei em choque aqui agora, parce. O cara sacou da rocket aqui. Ô, mora com essa rocket aqui, pelo amor de Deus, velho. Não sei pra onde eu vou, velho. Acho que vou lá pra baixo, velho. Meu Deus. Cuidado, cara. Tem cara de bazooka aqui em cima. Boa daí. Nossa, mano. Tem muita coisa aqui em cima. Vou morrer. Caralho, cara. Não morre, não, mano. O cara não morre, não. Tem que ficar um pouquinho mais alto. Boa daí. Sola ainda, mano. Deixa eu pegar um loot aqui, ó. Caralho, mano. Olha essa coronhada, mano. Caralho, mano. Passou aqui embaixo, já. Passou aqui embaixo, já. Peguei um. Ah, errei a loja. Clima terrível, velho. Joguei a loja portátil aqui, ó. Acho que ela vai cair no... Não, tem um... Tem um... Tem um... Nossa, toma. Meu Deus do céu, o que é isso? Mano. Pô, enfia a bazuca no cu, irmão. Caralho. Segunda vez que eu monta esse lixo. Tem um cara ali, velho. Matei. Boa. Prazer. Mano, tem muito cara ali, velho. Cara, eu tô com 20 kills, mano. Tá porra, mano. Tem muito cara ali. Mano, tem... Tem cara com bazuca aqui, hein. Vambora. Fui em cima. Banheiro. Peguei esse. Peguei mais um. Meu Deus do céu, velho. Não, tem um cara aqui também. Meu Deus. Tá de bazuca, tá de bazuca. Aqui embaixo é só bazuca, mano. Aqui embaixo é só bazuca, velho. Mano, o que tá funcionando? Tá aí, ó. Cara me marcando em cima. Pai, matei. Tem mais um, tem mais um. Pega comigo. Peguei aí. O outro tá caindo agora. Ta caindo agora. Tô, tô, tô. Voltei o vanshi. Cara pegar uma rocket vai me bazuca, quer ver? Mano, vou tentar pegar os cara da prisão aqui. Depois eu rosto esses outros, mandei. 14 ainda, 14. Caraca, o cara chegou a tirar. Bora. Vou denunciar. Vou denunciar. o cara aqui em cima, pode passar para a esquerda mano, mantei, cadê esse cara, ele tá no matinho? não, ele tá no banho, é esse cara aí tá morto do mato, deixa ele aí, foda-se mato não tá peinando casarão, deixa eu puxar pra mim não, acabou o bante eu tô aqui eu tô aqui outro, vou ó Joguei aqui também, eu tô na casa aqui ao lado aqui éòa cadê o trinta? cadê o trinta aqui? os caras ficavam commentando do lado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho